Tivemos uma reunião, né, e como funciona essa reunião? A gente leva os nomes e é discutido num consenso, é aprovado ou não, né, e mediante a parte técnica, física e financeira do clube. E o que houve é que, entre jogadores que vocês sabem já os nomes, tudo, que seriam os dois do Batatais e o Branquinho, o valor financeiro emperrou nas contratações, isso foi colocado na reunião e aí houve um descontentamento, mas que a gente tem que saber que o clube não passa por um momento financeiro muito bom, né, já visto que foram feitos reajustes salariais, inclusive o meu, né, então foi uma coisa que foi incompatível com o que a diretoria pensava, então acabou emperrando essas contratações. Foi isso que aconteceu, nada mais do que isso. Bom, Márcia, até colocando em termos de grupo, de trabalho, há concordâncias e discordâncias, né, no momento que houve essa decisão de que talvez pelo momento financeiro, esses três jogadores não seriam, a relação custo-benefício não seria dentro da realidade do clube, quando surgiu outros nomes aí em termos de opções, que também foi levado em consideração a parte técnica, a parte financeira, a parte física, aí nesse momento houve aí uma discordância, houve uma falta de acordo entre aquilo tudo que vocês acordaram lá atrás quando iniciou esse projeto? Não, Andrés, é o que eu falei, né, esses jogadores até tinham sido aprovados, né, mas mediante ao que realmente se custava esses jogadores, é que acabou não dando certo. E aí, em cima disso, surgiram nomes, né, até comentados pela diretoria, um deles é o Carlos André, que foi um jogador que jogou contra mim, ele estava pelo craque, eu estava no Vila Nova, se apresentou muito bem. E os integrantes da diretoria que estavam ali também comentaram sobre esse jogador que ele tinha ido muito bem contra o Botafogo, né, nos jogos que ele fez contra o Botafogo. Então, em cima disso, ainda buscamos mais informações, né, ligamos para o seu treinador, que também é de Ribeirão, e foi meu jogador também, que é o Júlio Sérgio, e ele avalizou o jogador como um grande jogador, que realmente era uma excelente contratação. E o custo-benefício fez com que a gente trouxesse esse jogador, um jogador que a gente viu que tem qualidade, é claro, isso vai depender do jogador agora, de ele chegar e jogar, né, mas a gente sempre pensou na parte do Botafogo, e sempre foi traçado isso. Pior seria se eu estivesse querendo um jogador que era bem mais caro e a diretoria não podendo, né, então isso que me deixou um pouco até, eu acho que, sabe, uma coisa inesperada, porque eu já vi sim, o treinador querer um jogador bem mais caro, a diretoria não podendo, mas não, a gente entendendo que a diretoria não pode, e descontem, haver um descontentamento do diretor na época. Então, realmente foi lamentável, mas estou explicando o que aconteceu, e em cima disso falaram algumas coisas que não é, realmente não é verdade, né, então eu fico chateado com isso, mas gostaria também de nem voltar a mais esse assunto, porque realmente é um assunto tão banal, que eu não sei nem porquê que a gente está falando sobre isso. Marcio, só para fechar, você também temeu e levou esse problema que poderia acontecer para a diretoria, porque você citou na sua primeira resposta que você teve que se readequar à situação do clube, não só você, outros jogadores, que não importa aqui quem falar o nome deles, mas que tiveram que se readequar à atual situação do clube. Você temeu que tivesse um conflito dentro do vestiário também, alguém que chegaria ganhando um pouco a mais, e outro que teve que se readequar ganhando menos, você também temeu isso e levou isso para a diretoria de futebol? Não, não, não deu nem tempo para que a gente pensasse nessa situação, é claro que essa situação poderia ocorrer, porque você sabe que em futebol é difícil guardar segredo, as coisas voam e saem realmente, então isso daí fatalmente ia chegar aos ouvidos dos jogadores, poderia sim causar um certo problema, mas isso não foi nem ventilado, nem comentado, até porque não deu nem tempo para isso. Página virada, Botafogo agora é sobre o comando do Virgílio Pires Martins, do Gerson Graça, Otávio Valini no futebol, e você trabalhando na parte técnica. Chegou o Isaac, um atacante que você já conhecia, inclusive foi seu adversário na China, e também já monitorava esse atleta aqui por onde ele passou aqui no Brasil, e também gostaria que você falasse sobre ele, e também sobre o Meia Zotti, que parece que a torcida do Vila Nova está totalmente revoltada com a diretoria, pela liberação do atleta lá, e instantaneamente você sabendo disso já puxou o jogador para cá. O que você fala desse atleta? Bem, o Isaac, como você me falou, em 2013 estive na China, um jogador que se apresentou muito bem contra a gente, ele estava no Changchun, um time da China, e eu no Xangai, Shenzhen, e realmente ele foi um jogador que se movimentou muito, que apresentou uma qualidade muito boa como matador, como atacante, era um jogador que nós já tínhamos referendado ao Vila Nova, quando nós estivemos lá, mas não houve um acerto com o Inter de Lages, eles não queriam liberar o jogador, e agora tivemos a oportunidade de trazê-lo para o Botafogo. Acho que o Botafogo conseguiu um grande atacante, e acho que vai nos ajudar bastante. Contra o Zotti, na verdade, eu fiquei sabendo, pelo jogador, que realmente ele estaria saindo do Vila Nova, não houve um acerto entre o Zotti e o Vila Nova, e eu vi a possibilidade, porque é um jogador com muita qualidade, e que se encaixaria dentro do que o Botafogo pensa, em termos financeiros. Então, eu acho que uma coisa uniu a outra, e a gente conseguiu trazer esse jogador, eu acho que o Botafogo fez uma bela aquisição. Marçal, hoje, se for dia 21, faltam 20 dias aí para a estreia, mais ou menos, se a gente pode se dizer assim, você já está um tempo treinando, primeiro na parte física, agora com a chegada desses jogadores, a gente já vê até a programação, jogo treino na sexta-feira. Como é que está o seu planejamento para montar a equipe, para a estreia contra o Mojimirim? A gente vê as equipes também se reforçando, também chegando atletas, o Mojimirim já contratou 15 jogadores para a disputa da competição, como é que está o seu cronograma até a data da estreia, com mais jogos treinos, só esse da sexta-feira, o que passa pela sua cabeça para preparar a equipe? Não, a gente pensa fazer mais, pelo menos um, pelo menos um jogo treino a mais, e a gente espera que esses jogadores cheguem o mais rápido possível, para que a gente possa ter opções de montar a equipe, e estar mais forte para o início do campeonato contra o Mojimirim. Claro que isso depende de acertos, a diretoria está trabalhando muito em cima disso, para que a gente possa conseguir os acertos o mais rápido possível. O Isaac chegou ontem, hoje chegou o Carlos André, então são jogadores que agora vão se juntar ao grupo, é lógico que isso também requer um pouco de tempo, até para que eles possam se ambientar e logo, logo, os jogadores vão estar à disposição da gente aí para, quem sabe, iniciar os jogos. O Zotti chega quando? O Zotti chega amanhã. Chega amanhã. Diante dessas três aquisições aí do Botafogo, mais o Derli, que chegou um pouco antes, quantos jogadores você acha que ainda falta para o início do campeonato? Porque o Botafogo já tinha um time, tinha um plantel, você até colocou aqui na sua saída daquele jogo capivariano, que o problema do Botafogo é que tinha muitos jogadores para uma determinada posição e não tinha quase nada para outro, com esses jogadores já começa a dar um equilíbrio, você acha que há necessidade da chegada desses jogadores do complemento do elenco já antes da estreia ou isso pode ser sendo feito agora de uma forma gradativa? Não, acredito que, mas no mínimo uns dois a três jogadores devam chegar aí, e é lógico que depois que começar o campeonato nós vamos realmente ver a posição que nós estamos precisando mais e aí buscar realmente aquilo que está faltando para a equipe, então nós devemos começar com mais três contratações, acredito eu, já começar o campeonato, levar alguns jogos e aí detectar realmente qual a maior precisão que a gente vai ter para ir buscar. E essas três contratações que faltam seriam em qual setor da equipe, qual posição mais? Nos três setores da equipe, um na defesa, um no meio, e o outro no ataque. Marcio, só para fechar da minha parte, a gente vê muita manifestação da torcida, um pouco ansiosa, antes de começar o campeonato, foi sofrido o campeonato paulista, você chegou, conseguiu evitar aí, queria que você deixasse um recado, faltando aí esses 20 dias para a estreia da competição, para a torcida, que às vezes houve algumas coisas, queria que você deixasse o que realmente pode deixar de impressão para o torcedor botafoguense para essa Série C, que para ele deve ser muito especial, não só para o torcedor, mas também para a diretoria, porque uma Série B muda todo um cronograma de uma equipe como é o Botafogo. O que você deixa um recado para o torcedor? Não, eu acho que o que a gente tira do campeonato paulista, para mim, é a lembrança do último jogo, uma torcida que realmente compareceu, prestigiou, acreditou, eu acho que isso que o nosso torcedor precisa, nos incentivar, dar força e acreditar que nós estamos fazendo o melhor para o Botafogo e estamos num caminho realmente que poderemos lá na frente conseguir o objetivo. Claro que o caminho é longo e nós vamos precisar do nosso torcedor ao nosso lado.